boa tarde meus amores boa sexta-feira para vocês um final de semana abençoado para cada um que está me assistindo se você chegou no meu canal agora eu vou pedir para você se inscrever porque se você veio pelo título sinal que você gosta de suculentas e aqui é o lugar certinho que você vai encontrar uma playlist que eu vou deixar linkadinha aqui ó aqui em cima uma playlist só com vídeos de suculentas para você dar uma pra você ficar horas e horas e horas aí navegando pelos meus vídeos eu tento passar um pouquinho do que eu sei um pouquinho do meu conhecimento nesses anos de cultivo com as suculentas eu também sou colecionadora e vendedora de suculentas então se você quiser comprar suculentas comigo eu vou deixar passando o zap aqui vou deixar no box de informação desse vídeo também todos os contatos tá um link de um grupo também exclusivo onde eu posto cabeças cortes e promoções tá coisas que eu só posso nesse grupo vou deixar aqui linkado embaixo também no box de informação procura aí gente vai estar escrito aí ó link para grupo de promoções do whatsapp aí você entra nesse grupo eu vou te aceitar e lá toda semana eu posto promoções muitas das vezes cortes dessas belezuras aqui ó hoje eu estou nesse lugarzinho que eu acho que eu filmei poucas vezes aqui para vocês e eu prometi para o pessoal aí nos vídeos anteriores que eu ia filmar aqui uma hora minha estufa de caules que é onde começa toda a nossa produção que sai daqui e vai para aquela outra estufa para enraizar para depois a gente deixar elas bonitas e subir para a venda então deixa like nesse vídeo se inscreve no canal compartilha aí com mais pessoas deixa um comentário aqui embaixo também se você tiver alguma dúvida sobre vídeo tá bom que eu respondo para vocês assim que possível vou virar a câmera agora tá porque eu vou mostrar um pouquinho para vocês de tudo de como é o funcionamento aquilo por trás dos bastidores daquelas mudas lindas e maravilhosas que vocês vem aí no meu catálogo enfim que vocês tanto amo aqui é onde tudo começa gente e nós tipo assim conforme vai tudo acontecendo conforme os caules vão se comportando nós vamos mudando os lugares tá tem épocas maravilhosas que aqui ó que é assim essa beirada aqui ó é toda coberta apesar que né tem estraguinhos ali ó que a gente precisa consertar tá vendo que rasgou com o tempo e também pelos gatos que aqui a ju tem muitos gatos e também foi ali em cima ponta do pau que eu tô dando uma rasgada mas na maioria ela é coberta ainda né e quando na época das chuvas essa é uma parte que chove muito que fica sempre úmida essa e essa aqui ó e normalmente os caules gostam bastante porque eles gostam de mais umidade do que as outras suculentas do que a suculenta do que as mudas em si mas tem vezes que algumas a gente tem que viver remanejando entendeu tirando daqui passando por meio que molha menos mas agora como a gente está no inverno então uma secura mas uma seca aqui gente que vocês não fazem ideia então a gente não tá tendo esse tipo de preocupação né porque tá seca em todas as bancadas só que essa aqui do meio é tá recebendo pouco sol pouca claridade então mesmo as mudinhas começam a estiolar olha aqui para vocês verem olha essa no barão que coisa mais linda pescoçuda essa planta é maravilhosa gente tá dá uma pesquisada para vocês verem ela é linda a cor delas verrugas é muito perfeito vocês podem notar que aqui como recebe pouca claridade as mudas tendem a estiolar né olha essa mudinha de um bloco bem estioladinha né e a gente tá vive remanejando mas futuramente nós vamos fazer algumas mudanças aqui também entendeu é vamos mudar esse centro provavelmente retirar a parte de cima para para receber claridade por igual porque não tá tendo 100% de aproveitamento agora eu vou mostrar para vocês mas também a gente procura colocar parzinhos com parzinho sabe gente porque olha imagina vocês isso daqui tudo imagina se eu tiver que procurar uma harry butterfield aqui e depois outra estiver lá na hora de de captar então assim nós procuramos né na medida do possível elas estarem basicamente juntas ó ó aqui ó a queen coral aqui ó furi furi os caules geralmente vão estar juntinhos é aqui tomorrowland olha esse caule aqui tipo assim precisa de mais umidade para dar mudas esse aqui também gente tem uns caules que ainda não deu muda que realmente está no lugar errado aqui que tinha que estar mais para baixo porque eu já expliquei para vocês no vídeo né ainda mais esse aqui ó com vaso de barro esse caule vou até deixar aqui para remanejar ele para outro lugar ó porque ele olha tá no vaso de barro que já deixa ele muito seco o meu substrato é muito seco então vocês imaginam né se vai ter força essa folha eu posso tirar porque eu cortei a gema de brotação então não vai dar e eu preciso estimular esse caule para brotar e só com umidade e claridade que ele vai brotar a mesma coisa essa aqui ó de uma olende tá vendo gente olha tirar aqui ó só um caule as folhinhas secas então também precisa vir para um lugar assim ó com mais só com claridade mas sem sol então deixa eu mostrar mais aqui para vocês ó delfinos delfinos olha essa aqui flamingo acho que a primeira muda que a gente vai ter da flamingo essa aqui a sol matriz esse final de semana a judith vai dar uma arrumada nesses caules todos porque chega uma hora que a gente precisa de mudar o substrato de acrescentar tirar olha essa aqui morreu é um caule de lavender frio morreu assim como esses aqui ó tudo são caules que apodreceu pode acontecer por excesso de umidade por fungo no caule pode acontecer que ele não tem que ele era muito fininho como é o caso dessa cream coral que eu decapitei ó era um caule muito fininho não resistiu não aguentou enfim são vários fatores que faz apodrecimento de caule esse aqui também a gente vai retirar ó e esse substrato todo aqui pessoal eu reaproveito viu porque como eu não tenho problema de nematódeos aqui na minha coleção então eu posso reaproveitar todo substrato naturalmente eu só se ele tiver até com pouca perlita e carvão acrescento isso para deixar ele mais aerado mas eu reaproveito tudo vasos e substrato então vou mostrar mais um pouquinho para vocês de outras plantinhas olha uma lilac snow nunca tive essa para venda vai ser a primeira vez quando retirar muda essa aqui é uma haruko olha que coisa linda gente também ó primeira vez que vamos ter para venda essa eu tenho lá na bancada essa eu tenho lá na bancada evan dress olha no ar gente a cor dela que coisa mais linda então a gente precisa vir aqui ó retirar folhinhas secas estamos na lua minguante então não é uma lua que eu retiro mudas de caule e nem faço decapitações tá porque essa plantinha não desenvolve bem na lua minguante essa aqui é uma wetmore olha que linda aqui é uma medalhão olha quase mudo gente olha que coisa mais fofa estão grandinhas mas eu só vou fazer decapitação aqui é a partir de quinta-feira que a lua muda então provavelmente na sexta-feira teremos alguns cortes mais lá no grupo que eu falei para vocês essa aqui é a luiu olha quantos caules são todos caules de luiu eles não estão gostando muito daqui porque tá muito seco pega o sol da manhã inteira até do meio dia tô pegando o sol neles e como o clima tá muito seco tá faltando mais regas essa aqui também ó tramadol olha que lindeza gente aqui acho que é uma caixa só de tramadol também tá bem sentido ó a ju vai vai tirar essas folhinhas secas vai repor substrato essa aqui é uma caixa de novidades ó olha olha isso gente peçanha feather é naomi olha isso red bulbo red bulbas eu tenho na bancada lá essa aqui também aponiente também é nova na coleção não tem mudas e provavelmente tá sofrendo com o calor daqui eu vou passar essa caixa para baixo porque é como eu já expliquei para vocês né gente uma caixa assim que ainda não brotou vim aqui para cima elas vão sentir muito então precisa de um lugar mais fresquinho essa aqui são jenny naylor olha aqui quantos quantas mudinhas aqui é tudo jenny naylor nessa caixa gente aqui é tanos e aqui é uma fúria é um caule de fúria essa planta é muito prolífica gente quem tem ela aí pode me falar nos comentários se é ou não é prolífica eu tenho caule de fúria que me deu suculenta sem variegação entendeu na mesmo no mesmo caule dá com variegação e sem variegação e isso pode acontecer né essa aqui é minha powe aqui o skid talent também vai ser a primeira vez que eu vou ter muda dela para venda essa aqui também que aqui me também é nova importada essa planta da verrugas lindas ó e a gente precisa fazer essas limpezas aqui ó gente precisa tirar essas folhas secas essa aqui ainda não morreu esse caulezinho eu vou deixar tá vendo não tá morto então vou deixar essa aqui uma jj jolie ó a gente olha essa plantinha não sabe a lindeza que ela é adulta se eu tiver como eu vou colocar para vocês se não tiver vai lá e pesquisa no facebook como que essa planta é do brilho do sol gente ela é maravilhosa olha esse caule aqui que eu falei para vocês era um caule da minha matriz de fúria ó e ele só me dá plantas sem variegação tá vendo tudo fúria sem variegação mas são lindas ó são muito perfeita também olha aqui temos arli white teve uma época que eu tava sem arli white os caules não tava indo para frente a gente andei fazendo mais decapitações e vocês reparem que a gente tem que ter quem trabalha com suculentas tem que fazer mais cortes para ter mais como se diz mais maior quantidade né não pode ter medo gente nem dó principalmente na verdade não é medo é dó não pode ter dó aqui olha essa bacia de mauna espanhola gente olha que coisa mais linda aqui tanto que essa bichinha prolífica olha isso no sol está talado aqui em cima no lugar mais seco da estufa e ela prolífica desse jeito aqui é uma caixa só de nissiedorma às vezes pode acontecer de fazer isso só num caule entendeu de fazer esses calos ósseo não sei porque que faz isso se alguém souber me deixa aí nos comentários porque já aconteceu com minhas geni nailer com a tanos entendeu de vez em quando acontece isso aqui é uma caixa só de mustard green aqui também mostarde green e blue cat aqui também é blue cat gente aqui é mostarde e aqui é mostarde e aqui é blue cat aqui tudo ó caules de blue cat tá vendo por isso eu consigo também fazer aquele precinho que vocês amam porque eu tenho aqui em quantidade olha aqui é só zirri e é isso que eu tava falando para vocês gente olha esses mini brotinhos aqui da zirri ó olha não sei se vocês conseguem ver ó uns mini brotinho aqui ó e fica aqui em cima no sol tipo assim é muito difícil de ir pra frente esses mini brotinho com essa temperatura entendeu e aqui onde temos as maior quantidade gente aqui é são caules de mandala rosa ali de bronze boy deixa eu tentar mostrar para vocês aqui é red regis aqui é red trump arli white eu tenho duas caixas de caules olha a quantidade então a gente tem que repassar tudo porque eu não tô conseguindo chegar ali mas eu acho que aquele copo ali morreu beach waves eu tenho quatro caixas de beach wave não tenho mais onde onde enfiar beach waves aqui é ocean blue e também david harris ó ocean blue e david harris e aqui também é outra caixa de david harris e ali é caixa de copa ru aquela ali é de copa ru gente e aqui temos chantilly green essa planta é linda olha que perfeição também ela gosta de lugar mais fresca elas estão precisando de rega aqui é tudo marrogane olha a quantidade ela é muito prolífica e logo eu vou tá fazendo uma promoção aí top tá no youtube bem baratinho porque eu tenho muitas dessas plantas que eu tô mostrando desses essas que eu tenho muito caules eu já tenho muitas na bancada e às vezes a gente até evita de tirar por conta da quantidade que eu tenho lá olha japão com marrogane ela já já dá mudas enorme gente olha mesmo pequenininha as mudas delas são grandes tudo japão com marrogane aqui olha a quantidade que eu tenho de papageno gente olha ó aqui é coenjin aqui é red dragon e aqui atrás ó tudo papageno e aqui em cima uma outra caixa de papageno aqui são mal nas louas essa aqui é a rulosa argentina que dá verrugas que é a coisa mais linda essa aqui também é uma rulosa argentina big hedges aqui a merida de haste olha marjorie pogue que coisinha mais linda e se eu não me engano aqui além de ter uma caixa de red reds eu tenho mal nas louas ou prantinha prolífica que é a mal na lua também aqui são zíper olha isso gente da haste floral olha a quantidade de zíper da haste floral olha a mudinha aqui em cima e a gente retira aproveitando o caule e ainda dá mais mudas olha aqui também olha também de haste floral de reaproveitamentos eu tenho muita zíper essa aqui enorme quem é você meu bem eu acho que é bronze boy olha que linda já vai para um pote mas já pode ser plantada numa cunha 13 que já tá tamanho de pote 11 e vindo mudinha aqui embaixo olha aqui mudinha no caule e mais mudinha no caule nossa foca aqui gente mudinha no caule essas são mandalas citros olha que quantidade gente que eu tenho eu tenho feito até lembrancinha com as momocas porque tamanha quantidade que eu tenho aqui na estufa então eu consigo fazer lembrancinhas e elas ficam lindas no potinho 6 eu pego essas menorzinhas aqui ó e coloco para enraizar em potinho 6 fica maravilhosa essas são as amp olha a quantidade de amp que nós temos aqui purple haze essa aqui já está vendida porque minha amiga que é ela uma cliente que já me encomendou ela aqui temos também cupeno sangue de dragão ali atrás aqui ficam as anjo caído as curs línguas olha que lindinha gente já olha já mudinha com verrugas da línguas olha que fofura camaleon aqui são as minhas escárpia ó escárpia 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 crescente spring andou morrendo alguns caules de crescente spring eu tinha mais o felido andré emmer olha aqui que linda ela também gente pequena já é grande as mudas dela cuenca essa eu já tive mais tô tendo poucas vou ter que fazer mais decapitações porque andou morrendo vários caules e aqui tem os caules tem o lucive dragon queen essa planta vende demais gente é a dragon queen que dá verrugas aqui a cuchala também muito boa de venda e essa lindeza aqui cheia de mudas deixa eu ver quem que é é a midori olha isso preciso pegar pra mostrar pra vocês olha essas mudas olha a quantidade de muda dessa midori é o que eu falo pra vocês de deixar em lugar fresco ó se tivesse ali em cima na bancada tomando muito sol provavelmente não tinha essa quantidade de mudas mas agora ela já tá precisando de ir pro sol porque tá vendo como tá estiolando as plantas essa aqui também é uma cia dragon olha já estiolando e essa lindeza é uma é uma nubilon também maravilhosa essa planta e aí temos mais caules aqui embaixo enfim gente essa é a nossa estufa aqui de caules fora esses caules que estão aqui vocês lembram que nos vídeos anteriores eu mostrei lá onde eu deixo os caules então volta alguns vídeos aí que eu mostro que tá na capa tá os caules onde eu deixo onde eles onde eu deixo caules que que quando eu decapito não tá com folha nenhuma espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui onde começa tudo toda a nossa produção entendeu mostrar um pouquinho pra vocês abrir aqui um pouco por trás dos nossos bastidores e que bom ter vocês aqui comigo um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau